Mapa bem ruim né mano, o mapa bem ruim. O campus de batalha ainda é bom né, mas... Fala galera, aqui é o Vigia, eu vou passando aqui pra vocês esse vídeo aí, foi o destaque da live de ontem, hoje de madrugada, como vocês podem ver no horário aí do jogo, 3 e meia da manhã. Então, foi pra fazer a proeza do avarento, quando tem essa proeza, uma das primeiras coisas que eu faço na temporada, quando eu consigo uma benção do acumulador, eu vou upando ela, pra poder fazer essa proeza o quanto antes. Mostrar realmente pro pessoal que não é uma proeza difícil, pessoalmente né, eu não vejo sentido em fazer aquele monte de caçada, acumular baú, porque pensa no tempo que você perde pra fazer as caçadas. Então, eu sempre falo pro pessoal, ó, só se concentra que você pega e consegue fazer. Então, mostrando aí, tá no suplício 10, nem é uma dificuldade alta, Paragon 257. Aí a gente tá com... A temporada começou 9 horas, mas eu só consegui realmente logar com o meu personagem às 9h20, tava horrível o servidor no começo. Que escuridão mano. Então, não tem muito tempo de temporada aí, tem umas 5, 6 horas e pouquinho de temporada desse personagem. Tá, então o que eu tô usando de item aí que vai me beneficiar no ouro? Eu tô com uma aura dermis, eu tô com a benção do acumulador, a gema né, no nível 50. Uma faixa de ouro, só pra dar a robustez necessária. E tô com uma esmeralda no elmo. Só isso, não tô com nada demais. E o que eu fiz, né, eu peguei esse mapa aí, o templo do primogênito. Então, no começo eu só juntei uns bichinhos e matei pra ver o quanto de ouro que eles iam dar. Pra ver se daria uma quantidade suficiente. Uma estimativa. Então, aí eu fui até aquela sala final, que é a sala antes do mapinha do Vidian, que tem aquele monte de zelote lá. E aí, enquanto eu ia, eu ia só atiçando, entrando nas salinhas, pra sair essas baratinhas. É mais ou menos a técnica que o pessoal costuma usar lá no mapa da Adria, na ruína de corvos. Só que eu acho que o templo do primogênito é mais fácil pra você fazer. Então, eu fui o caminho, abri, e depois eu fui voltando, matando as coisas. Vocês veem que eu nem tenho o Anel da Vareza, que é aquele anel que facilita pra gente coletar ouro. Então, é um sacrifício que eu tenho que ficar andando em cima do ouro. O mascote não ajuda tanto, assim. Mas, pra mostrar pra vocês que, mesmo assim, mesmo com pouco tempo, temporada, dá pra vocês fazerem. É uma proeza que não é difícil. A gente deu sorte aí pro Shaolin conseguir um Anel Enigma logo no começo da temporada. Valeu, Shaolin, ele que deu aquela força pra gente conseguir a bênção do acumulador cedo. Normalmente, demora um pouquinho mais pra conseguir. Mas, mostrando que, mesmo sem Anel da Vareza, aí, deu pra gente fazer. Se tivesse uma dificuldade mais alta, teria feito a proeza antes ainda. Isso aí não, hein, galera. Mostrando pra vocês que é plenamente possível, não é uma proeza difícil. E eu espero que vocês consigam aí. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Deu sorte conseguir a bênção do acumulador mais cedo, o que fez até com que a gente pudesse se classificar bem. Então, pegamos o ranking 6 das Américas aí, na proeza avarente, na temporada 21. E é isso aí. Espero que vocês tenham uma excelente temporada. Então, aquele abraço pra vocês. Quem quiser, coloque lá no Twitch pra gente fazer, pra ver as lives, trocar uma ideia. A gente tá aproveitando aí esse começo da temporada 21 pra jogar bastante. Aquele abraço pra vocês, a última temporada. Fui. Ah, foi. Avarento, boa. Ranking 6 de avarento? É isso mesmo? É isso mesmo, time? Ranking 6 de avarento e ranking 6 de que onda? É isso aí, galera.